Música Grande momento, Linha Geng aqui na área, e aí galera, tudo beleza? Seguinte, no vídeo de hoje, a gente vai repercutir essa informação do banimento do filme de Lightyear, sim, Buzz Lightyear Não vai passar em alguns países do Oriente Médio por conta do beijo gay Alguma novidade, André? Zero novidade, já aconteceu isso em outros filmes Agora, se você quer ganhar dinheiro, você quer ganhar dinheiro, e você sabe que esse tipo de cena vai afetar os outros mercados Simplesmente não faça e não reclame, simples assim Bom, a gente vai repercutir essa notícia, mas primeiro galera, eu peço a vocês encarecidamente Que se inscrevam no canal pra ficar legal, dá o CCC, curte, comentar, compartilha E se você quer se tornar um membro da linhagem, nós temos agora duas categorias de membros Ou carinhosamente, chamado de membi Nós temos o membi oficial, valor R$14,99 Vocês terão direito a emojis exclusivos, lives E vão concorrer também a uma camisa da linhagem mensalmente E tem o membi apoiador Tem o membi apoiador, que é o seguinte, você, por exemplo, esse tema desse vídeo que vocês gostam muito Isso Mas como a gente se posiciona, nós também pagamos um certo preço a nível de anúncio, né? Então, você pode ser um apoiador se você gosta do nosso trabalho, se você compactua com as mesmas visões, mesmas ideias da gente Você pode ser um membi apoiador R$4,99 Pra gente continuar aqui o nosso trampo da linhagem geek Valor simbólico, galera Clica no botão aqui, seja membro e seja membi pra ajudar a galera E temos também loja da linhagem Loja da linhagem.com Nós temos aqui as camisas uniforme da Marvel, né? Já que estamos falando da Disney Mas na loja da linhagem.com você também tem camisas uniforme DC, Marvel e também de animes Fora as camisas com os personagens clássicos, os melhores animes estão na loja da linhagem.com Vamos pra matéria Lightyear foi proibido nos Emirados Árabes, Kuwait e Arábia Saudita Já que a Disney não quis realizar os cortes do filme Meu, mas nem pra cortar o filme, nem pra fazer o corte Mas é a vitória Mas tudo bem, vamos lá Lightyear, o filme derivado de Toy Story focado no patrulheiro Buzz Lightyear Não será exibido em pelo menos três países Arábia Saudita, Emirados Árabes e Kuwait Por causa das cenas LGB reticências que vocês conhecem bem Essas informações são do Rollywood Reporter Por que que o nosso flopinho está aqui? Porque bem como o André diz e sabiamente diz Quando você constrói um filme, você... É que assim, antigamente Antigamente, vamos trazer bem antigamente O principal objetivo do filme Era proporcionar, era entregar entretenimento E em troca disso, você recebe bilheteria, grana Porque tudo é grana, né? Pessoas servem pessoas Você faz um bom filme para agradar a maioria Ou tenta agradar todos, que é impossível Mas em troca, você recebe a bilheteria Top Gun Merrick Sensacional Só que quando você faz um filme Onde você trabalha intenções Intenções? Sim Antigamente, você fazia um filme Para entregar entretenimento Hoje você tem intenções Ativismos E quando você coloca Ativismos Ideologias políticas inseridas em filmes E principalmente Com filmes para crianças A chance do flop É grande É o famoso flop a galope Esse é o famoso flop financeiro, né? Esse é o famoso flop financeiro Mas muita gente também não vai Assistir o Lightyear Por conta dessa militância Que já tá muito exagerada E está muito evidente Eu vou ser bem sincero com vocês A gente tava falando do Mambi apoiador Olha como é que a nossa situação é A gente tá criticando Uma questão ideológica Dentro do filme Mas pra pessoa que não tá ligada No movimento Nós somos contra esse tipo de ato É Olha como é interessante Até se mexeu aqui o flopinho O flopinho tá inquieto hoje Ele tá inquieto lá Então olha como é É difícil Porque a pessoa também Ela não tem É Porque é uma causa muito bonita Você fala Não, isso aí Porque a militância vai falar isso Nós estamos desafiando É Nós estamos desafiando Mas desafiando aqui no ocidente Né meu carinha Meu amiguinho Meu amiguinho No ocidente fica mais fácil Né Porque lá No oriente médio Na China O negócio é banido E acabou Acabou Aqui você tem a escolha De querer assistir o filme E não querer assistir o filme Então A nossa posição é essa E assim Pra pessoa que tá chegando agora Tá entendendo aqui O que nós estamos falando do canal Sobre essa questão Do beijo LGBTQI+, Plus Alpha 3 O negócio é o seguinte É uma militância E fica muito óbvio Porque é da Disney E a Disney já deixou claro Não é a nossa opinião Exatamente Você entende? Não é a nossa opinião Que é Uma militância É uma possível ideologia Que é É uma possível Agenda vermelha A Disney já disse isso Nossos filmes Terão mensagem Progressistas Desse tipo Só que aí Quando você vai dobrando a aposta E a Disney Na minha opinião Tá dobrando demais Essa aposta O que que acontece? Você Acaba perdendo dinheiro Eu já disse Nos outros vídeos E digo aqui novamente Que o pessoal da agenda Não tá nem aí Pra Disney Vai falir Só não pode atrasar o salário Se atrasar o salário Acabou Mas Se eles falerem a Disney Eles vão pra outro lugar Entendeu? É um parasita Eles vão pra um lugar Dominam o corpo Se o corpo perecer Vai pra outro É um simbiate É isso que eles são E aqui Novamente E agora Eu vou dar uma opinião Gabriel Pessoal minha Por favor Se eu faço um filme E ali no oriente O cara fala Um beijo hétero E o cara fala Ô André Se tirar esse beijo A gente coloca aqui Eu tiro Eu tiro Porque eu quero aquela fatia Eu quero aquela fatia Porque A não ser que o beijo Seja um negócio Como você sabe que não é aqui Seja aquela Aquele diário Tipo Branca de neve É o diário de uma paixão A bela adormecida Porque aí não dá pra tirar Porque faz um contexto muito grande Mas se eu tô ali Num filme Infantil Tá Então vou Vou organizar melhor O meu exemplo Se eu tô num filme Infantil E o cara fala André Se você tirar esse beijo A gente A gente coloca aqui No oriente Eu tiro cara Porque eu quero Eu quero que Os profissionais envolvidos Os profissionais envolvidos É muita É muita janta Pra pagar Meu camarada Pois é Que tá ali envolvido Você pode ter uma opinião Contrária a minha Mas eu Se eu monto uma loja Eu quero vender Pra todo mundo E quero o maior lucro possível É assim que funciona Não existe essa ilusão Sabe Ai ele quer Só pensa em lucro Mas é isso meu camarada É isso que movimenta É isso que paga o boleto Então Mais uma vez A Disney dobrou a aposta E é interessante a estratégia Eles dobram a aposta Vai acontecer a mesma coisa Nesses países Países que não tem protesto né Feminista Não tem Mas Aí o que acontece A militância usa pra Olha isso Olha aquilo Outro Mas é muito fácil Criticar aqui do ocidente né É muito fácil E assim Isso fica muito claro Que eles tem Uma visão Que tudo Tudo isso que tá acontecendo Nesses filmes Principalmente Voltados pro público infantil Ele vem com uma carga De doutrinação Embutida Eles não querem Eles não querem isso E eles tem Essa autoridade Pra fazer isso Então é importante Separar o joio do trigo Se eles Vejam bem Eles até receberiam O filme Se houvesse o corte Mas não quiseram Cortar o filme Não quiseram Cortar a cena Porque cortar a cena Seria É Um tiro Sabe Não Não pode cortar Parece que é a coisa mais importante Do filme Cara Exatamente Acaba sendo a coisa mais importante Do filme O filme fica em segundo lugar Sabe o que Vamos pra mesa Dos executivos Na apresentação desse filme É o seguinte Eu tô apresentando aqui A história de Lightyear Primeiro tópico Vai ter um beijo homossexual É o primeiro tópico Eu não tô contando a história E lá no tópico 10 Das importâncias Ó Eu vou colocar aqui também Um casal Lésbico Não Parece que é a coisa mais importante Cara Eles falaram assim Ó Faz assim Corta Corta essa cena E a gente vai passar aqui Não Não corta Era capaz Eles falaram assim ó Corta o final do filme E aí a Pixar fala Beleza Vou cortar o final do filme O resto pode passar Não é assim que funciona meu É E assim Você imagina Na nossa Sempre Nosso exemplo Do Do executivo Do militante O cara chega assim Vai cortar ou não vai Aí o executivo Corta Aí o militante Não Não vou me ajoelhar Perante a isso E nós temos que passar Essa mensagem Aí o executivo Não A gente precisa lucrar Então é isso Essa é a briga Com certeza Teve briga com isso É Só que também Com certeza Você Alguns Dos nossos espectadores Conhece Viram que vai lançar O filme do Lightyear Por conta disso Porque a primeira manchete É essa Vai ter beijo gay No Lightyear Exatamente Porque essa é a forma De divulgação Eles utilizam disso Pra Como se O Gabriel falou muito bem Como se isso fosse a coisa Mais importante Do filme Exatamente E não é E não é Cara A gente Todo mundo ali Que gosta Do Lightyear E do Toy Story Quer ver o Lightyear Quer ver o Lightyear Tudo bem Você pode ter um personagem Muito bem definido ali Muito bem estabelecido Um personagem novo Na história Mas fica cada vez Mais evidente Essa forçação É uma forçação Gigante Cara E quando você coloca isso Num filme infantil É pior ainda Derivado de Toy Story É pior ainda Porque o Buzz É um excelente personagem De Toy Story Sabe Você meio que É Assim É um jogo Que chega a ser Até sujo Porque imagina A quantidade de crianças Imagina a quantidade De crianças Que Olham lá Em Buzz Door Em relógio De rua É Em um monte De lugar Cartazes Do Buzz E estão querendo ir Mas os pais Não querem deixar E aí Começa a se construir Uma guerra Dentro da própria família E os pais São os vilões Exatamente Igual Igual Nós somos os vilões Aqui Por evidenciar isso Exatamente Meu É muito perigoso Isso Mas quantas pessoas Aí que tá Esse seu exemplo Foi ótimo Quantas pessoas Estão dispostas A querer ser o vilão É meu É aqui É o final do Caballero das Trevas Malandro Qual é o pai Que tá disposto A falar Ou ele não cede Tipo putz Se bem que também É uma opinião minha A gente É Claro Evidentemente Vai trazer a crítica Aqui do filme O Lightyear É pra nós Tá É verdade Então vamos ser Bem sinceros Tá Toy Story É pra gente É Tudo bem A história nova Provavelmente eles vão Se concentrar Em você não precisar Ter visto os anteriores Mas vai tá Cheio de fanservice Easter eggs E easter lacres Pra gente Tá Não é pra criança nova O Toy Story Ele é um produto Da nossa Quando a gente era moleque Então 95 Acho que foi o primeiro Então não vai ser Aquele boom Da criançada Ah eu quero ver o Lightyear É muito mais marmanjo Que quer ver o Lightyear Do que as crianças De hoje em dia É galera Assim é uma situação Bem delicada É bem delicada Essa situação Porque mexe Com estrutura familiar Sim É Antigamente A gente Os nossos pais Vou falar pra você Que é oitentista Que é noventista Que já é pai Setentista Que acompanham aqui A linhagem Muito obrigado Por nos acompanhar Antigamente Os pais Os nossos pais Eles deixavam a gente Facilmente em frente A televisão Assim Mas sem correr O menor risco O menor risco De qualquer tipo De doutrinação Hoje Nós Eu como pai Eu falo com você Que é pai Com você que é mãe Cara Hoje Eu A qualquer momento Que o meu filho Tá assistindo Qualquer coisa Na televisão Eu fico prestando Atenção Nas coisas Você fica Apilhado Você fica Apilhado Cara Porque infelizmente Hoje Existe um lado Muito grande Com o intuito De doutrinação E as vezes O seu filho Ele cai num desenho Ali Que tem uma mensagem Ideológica Só que ele acaba Gostando E ai você Acaba brigando Com ele Porque fala Filho Isso ai você Não vai assistir E ai você Começa A criar Conflitos Dentro da Própria Família Esse jogo É um jogo Muito sujo Muito sujo Mas Enquanto houver Lacração Sempre haverá Linhagem geek E a gente Faz questão De sempre Trazer o nosso Posicionamento Em relação A este Tipo de obra Beleza galera Mais alguma coisa André? Não A lacrate Mais uma vez Marcando terreno Mas a gente Tá ligado Mais ligado Do que nunca Perfeitamente E a gente vai Trazer a crítica Beleza? Fiquem aguardando Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Comentem ai Tudo que tá acontecendo Os sentimentos de vocês Sobre isso A sensação de vocês Sobre tudo isso Que tá acontecendo Triple C Se inscreve no canal Se torne membi E até Um próximo vídeo Transcrição e Legendas